Mais um chefão ali viu Deixei pra vocês Curtir essa armadura de golem Essa abertura aí é bonita Essa armadura do golem Nunca apresentei também ela Mas vou deixar, aqui são dois Chefão Esse golem também Com armadura é chefão certo Mas Tô deixando pra ficar bonito aí Aí são os gárgulas São dois Essa armadura já tem uma altura Já tem duas lanças do gárgula A da cauda dele já tem A da mão já tem o escudo Esse elmo também já tem no meu inventário Pronto, ali está o gárgula E a briga aqui é feia viu pai Eu também tenho aqui Vai pra jogar a tabela Tá vendo galera Eu posso enfrentar o leogarraio nele Pode chegar perto também Opa Ali é o outro Pira dos deuses Pronto Pronto, tá vendo galera Essa é a armadura do golem Golem Tá vendo Tchau galera Até o próximo vídeo Olha o poder que ela tem A armadura de chefão aqui Todas aqui eu tenho Todas Então Então Vamos tocar o primeiro sino E fazer mais um último vídeo aqui E já foi Valeu Já foi galera Até o próximo aí Tchau Tchau